Quinto pariu do programa, 1.200 metros, grama leve, prova de grupo 3, Joaquim Clube de São Paulo e Fora de Cidade Jardim, tudo pronto? Foi dada a partida para o quinto pariu do programa, grande prêmio do presidente Márcio Corrêa de Toledo, do 2019, grupo 3, vai tomar a ponta com o Sul América, avança ultra forte, pelo centro, toma a ponta ultra forte, tá gravado já e toma a segunda, com o Sul América em terceiro, Rafa em quarto, péssima aqui para fora em quinto, entra para a grande, curva da ponta ultra forte, em cabeça de vantagem, pescoço de vantagem, tá gravado já e corre em segunda, 3, 4, 5, com o Sul América em terceiro, tortilho, Rafa, cabeça em quarto, mais aberto que todos eles, péssima aqui, correm em quinto, 3 e 4, insiste o Euro do Jaguari, tem sétima, 2 e 3, corre fêmeos, Itália, em última colocação, dois corpos, tortilho, Olímpica, reta a rua, contorna a curva de chegada do grande, prêmio, presidente Márcio Corrêa de Toledo, 2019, grupo 3, quinto pariu do programa, contorna a curva de chegada, e quem entra no pé da retinal, por dentro, avançada para o ultra forte, avança, tá gravado já, avança com o Sul América, com o Sul América, vai tomar a ponta, vai sacando o cabeça de vantagem, pescoço de meio, o Corvo, um corpenteiro, outra forte, portanto, a cerca interna, em segunda, cabeça, tá gravado já, em terceiro, Béssima aqui, em quarto, Rafa, tortilho, pelo centro, corre em quinto, Herdo Jaguari, até a Olímpica da Rua, e mais aberto que eles, em última corte, fêmeos, Itália, e o com o Sul América, saiu tirando, três, quatro, cinco, seis, vários corpos, vantagem, aos oito anos de idade, saiu tirando, é como o vinho, quanto mais velho, melhor, aos oito anos, impressionante, correndo em alto nível, que cavalo incrível, vários corpos, com o de galope, cruza uma faixa, sensacional, de galopão, com o Sul América, Béssima aqui, tá gravado, joia, fêmeos, Itália, já nos novos, que cavalo incrível, hein, uma geração de oito anos, First America, na Inselberg, por Iagli, vencendo com vários e vários corpos, correndo em alto nível, aos oito anos de idade, como o vinho, quanto mais velho, melhor, que cavalo incrível, isso, com o Sul América, Béssima aqui, passando em segundo, tá gravado, joia, lá por dentro, em terceiro, fêmeos, Itália, aqui pelo fora, em quarto, Herdo Jaguari, tem quinto, tortilho, Olímpica da Rua, passando em sexto, lá por dentro, tá forte, em sétimo, e o tortilho, o Hath, com certeza, aí vai fechar a raia, vai passar o Hath, na última colocação, tá aí, ali, cavalo, corre demais, esse com o Sul América, já entrou a reta, dominando, ali, pela linha três, aproximadamente, o Traforte, ele tem vantagem, Tiger of Joy, corre de segundo, e bota do lado, já vai dominando com o Sul América, o Traforte, tá ficando com o Tiger of Joy, começa a progredir pelo centro da Béssima aqui, e o Sul América, aí, o seu Joque, o Fernando da Rua, que baixa o corpo, deixa andar, e vai tirando vários corpos de vantagem, vai fugindo, correndo em alto nível, aos oito anos de idade, é muito difícil, no Turf, um cavalo aos oito anos, conseguir correr, como venceu, aí o Tag, e bateu o recorde, hein, o minuto 0725, recorde para os mil e duzentos metros na grama, que cavalo incrível, fenomenal, bateu o recorde de galope, o Joque desarmou os cem metros de espirinha, sensacional, e assim,